E aí, pessoas conectadas, bora falar de atualização dos stories do Instagram. Então, nessa terça-feira, acaba de ser lançado para várias pessoas no Brasil o uso de GIFs. Ah, eu sou muito... Amo essas figurinhas, essas coisinhas animadas. Então, é claro que eu já estou fuçando aqui os meus stories para ver como é o uso desses GIFs. O que eu já percebi é, você pode digitar lá no campo de busca onde está o GIF. O GIF vai estar abaixo da localização quando você publica um story, que você tira foto ou vídeo e que você vai fazer a edição, acrescentar alguma coisa. Lá tem a parte de localização abaixo, vai ter escrito GIF se o seu celular estiver atualizado. Se não, corre, atualiza para a versão 29 do Instagram, que é a que possibilita utilizar os GIFs. Para localizar o GIF é bem fácil. Depois de publicar os stories, você vai ali abaixo da localização, vai ter a sua opção GIF. E aí você pode lá em cima tanto digitar o título quanto você pode enrolar a sua telinha até encontrar o GIF que você preferir. Amamos? E você vai encontrar lá nesse campo de digitar a palavra que você quiser e o GIF relacionado com essa palavra. Eu fiz a digitação tanto em português, como vocês vão ver aqui, quanto em inglês e das opções. O texto dos GIFs está em inglês, mas a busca pode ser feita em português também. O texto dos GIFs está em inglês e das opções. Só na mesma postagem de hoje, o Instagram compartilhou que em breve, nas próximas semanas, também vai permitir a postagem de fotos e vídeos ilimitados. Ou seja, o Instagram sempre inovando e investindo na sua vida conectada cada vez mais. Vou mostrar aqui a imagem divulgada no blog do Instagram hoje, que fala essa notícia. E a gente segue conectados! Então, essa foi uma dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E a gente volta em outro momento sempre que tiver novidade. Aquele vídeo de sempre, né? Gostou da dica? Tá vendo aqui pela primeira vez, não vem em outro lugar? Envia pros seus amigos, compartilha, porque o nosso não é mãe. Quem ama, compartilha, descomplica. Não vamos deixar esse negócio da história mesmo tão difícil. Vai aquele seu amigo, assim, que tava querendo saber dessa dica. Precisava, precisa saber que tem GIF agora. Usava o InShot, outros aplicativos, pra poder fazer animação aqui. Não precisa mais! O próprio Instagram disponibilizou isso pra você, minha gente. Então, vamos juntos descomplicar esse nosso astelinhas. Conto com vocês. E até!